Talvez fosse por ser meu aniversário, talvez fosse por ver sem de Joe, eu sei lá, mas amanhã inteira eu fiquei pensando, como seria se a minha vida tivesse sido diferente? Alguma vez você se arrependeu, Clip? Sabe, sobre o rumo que a sua vida tomou, sobre as escolhas que fez? Não. Não. É. Mas eu acho que eu não fiz tantas escolhas assim. Conheça a minha política, não fazer nada e ver o que acontece. Sabe o que mais? Parece que as coisas dão certo. É, pra você, né? Sabe qual é o seu problema? Nada é bom demais pra você. Eu acho que você tem a vida perfeita. Você tem um lar maravilhoso, uma esposa fantástica, um bom emprego e o melhor amigo que o dinheiro pode comprar. O que mais pode desejar? Saia um pouco desse marasmo. Estou com tanta raiva que eu tenho vontade de sair por aí gritando. A Mad e o Retra foram despedidos por causa das vendas baixas. Eu posso com isso? Não é justo. Estão despedindo as pessoas e nos fazendo trabalhar em dobro pra manter os níveis de produção. Ela tem razão. Eu fiz um inventário dos pagamentos e existe um excedente. E, tecnicamente, devíamos estar cortando o nível de produção, não deixando que ele se eleve. Checa isso, por favor, Larry. Eu posso ser a próxima a ser despedida. Agora eu sei que eu devia ter dito não, mas eu não fiz isso. Pode deixar, eu dou uma olhada, porque eu sou um idiota. Tá bom, tá bom, peraí. O que foi? Ela sempre me beija. Eu estou comendo. E é claro que quando o chefe do meu departamento, Niles Pender, anunciou que estava elevando os níveis de produção, eu não consegui ficar com a minha boca enorme e idiota fechada. Foi um comentário, Burroughs? Ou só a secreção subindo de sua garganta? Bom, é que... É só que eu pensei numa coisa. Por que a gente precisa de mais produtos quando já estamos com um excedente no estoque? E em que está baseado esse excedente? No fato de que... Que eu contei recentemente todas as caixas do depósito. Então eu diria que estamos tendo um problema de percepção mútua da realidade. Desculpe a interrupção, Niles, mas o Jack e eu precisamos ainda ficar aqui? Absolutamente, Sr. Hansen. São só os detalhes chatos de produção. Léo Hansen é o dono da empresa. É um homem muito gentil, mas eu acho que ele nem imagina o que está acontecendo. Então está na hora do golfe. Meu genro vai me ensinar a me livrar das minhas curvas. Acho que posso falar por todos quando digo que a novidade foi maravilhosa. Ah, a propósito, a que horas é aquela reunião com o Sr. Nakamura? Às oito horas. Não vai demorar muito, vai. Vamos jantar às nove horas. É que nós temos muitos detalhes importantes para finalizar. Bom, bom. Então acho melhor cancelar o jantar. Acho uma excelente ideia. É o que eu vou fazer. Até logo, pessoal.